10 e 10, vem pra cá, índio do táxi! Alô meu povo, boa noite a todos vocês, em primeiro lugar eu quero agradecer meu Deus de poder estar aqui com vocês e agradecer também a cada um de vocês lá no meu bairro de Santo Agostinho eu não posso esquecer do Santo Agostinho, do bairro lá do Pé Vermel, que é chamado Pé Vermel, que é um bairro esquecido eu quero falar pra vocês meus irmãos, se vocês me eleger como vereador, eu quero ser o fiscal quero ser o fiscal pra poder estar olhando o que anda acontecendo na nossa cidade eu também peço aqui a todos os candidatos a vereador que está aqui do meu lado que eles também façam ter esse compromisso com vocês, pra trabalhar, não pra ficar ali na câmara né meu irmão olhando um pra cara do outro não, é pra trabalhar mesmo então porque se eu for eleito candidato, eu sou candidato, se eu for eleito vereador pode ter certeza, eu vou trabalhar juntamente com meus amigos que foram eleitos porque um soldado sozinho também não vence uma guerra mas o meu bairro preferido é o bairro do Pé Vermel e eu falo mais pra vocês ali no bairro, no Morro do Angico, até hoje eu não vim passar alguém lá em cima pra ver aquele povo né meu irmão, aquele povo falta água, ontem eu andei ali na Francisco Baiano eu vim aqui com o povo dentro da água e com o prefeito Arthur Ivadico eu tenho certeza que vai mudar, que vai melhorar e eu, se for eleito como vereador, pelo meu Deus e por vocês, com certeza eu quero é trabalhar porque meu nome é Índio do Táxi eu sei se todo mundo me conhece, todo mundo de vocês sabe do meu trabalho sabe do meu compromisso que eu tenho em Pinho d'Água 20 anos eu moro nessa cidade e do meu lado aqui está meu compadre Arthur e meu compadre Vadico, que sempre me apoiou e também o Eldin Fragoso e quando eu cheguei pra essa cidade, eu tive o apoio dele por isso que eu permaneço nessa cidade até hoje porque se não fossem essas pessoas, com certeza eu já tinha ido embora daqui então eu lhe peço que vocês, dia 2, domingo, não esquece 40610, esse número, esse número, tenho certeza vocês votando, vocês vão ter, eu vou ter esse compromisso com cada um de vocês podem me cobrar na minha casa eu não vou fechar a porta não vou mandar minha esposa falar pra vocês por ir do Táxi não está não igual eu vejo muitos, procurando, igual eu mesmo procurei vereadores e não me atenderam me atenderam e me atenderam mal então o vereador tem que ter compromisso com o povo sim e o vereador que você votar nele, meu irmão você cobra nele sim porque você está aqui dessa hora, é 22 horas e 15 minutos aguardando cada um candidato falar eu agradeço a cada um de vocês que está até aqui agora que Deus abençoe a cada um de vocês que ilumina a tua casa e teu familiar para dia 2, domingo 40610 esse número grave ele no teu coração um abraço a todos vocês e um abraço aqui para cada um de os candidatos que está aqui presente e meu amigo Eudinho Fragoso que eu tenho o prazer mais uma vez de falar esse nome que quando eu cheguei para aqui ele me ajudou e continua ajudando o povo Obrigado e apoio E o povo está pulando e não consegue mais parar eles não percebem que o barco vai apurar pule você também pule e pula do lugar pula, 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 pula o povo está pulando e não consegue mais parar eles não percebem convidamos aqui